Deixa eu desligar, no 1.16.5 Aham Que que tem aqui? Essa versão horrível, cara Qual que é a tua versão favorita do jogo? Que eu nunca sei, você sempre reclama da 1.16.5 Cara, eu gosto muito do 1.8 porque é tradicional, mas atualmente acho que é 1.15.2 Caralho, que específico Eu tenho um to find pra essa versão Nossa, você não tem pra 1.16? Não Cara Eu to no criativo Eu sou o deus deste mundo Felipe Neto, filho da puta Seu verme, eu quem mandarei Nesse mundo, você não tem poder Quem tem poder aqui, sou EU O OTARI Os homens passam a gerente pra matar um cara com meio coração de vida Cara, você ta com meio coração? Óbvio, olha a altura que eu caí imbecil Tudo bem, tudo bem, entrei no GM Entrando no criativo Filho da puta Não, não queime Enfim, Breninho Eae? Que doente É, a gente tem que entrar no The End Porque hoje a gente vai usar TNTs Contra o Ender Dragon Tá muita gente fazendo vídeo de Minecraft confuso Quebrando Minecraft E eu quero tentar fazer uma coisa diferente No caso eu quero pegar TNT Que eu nunca trouxe conteúdo de TNT aqui No meu canal, basicamente Uhum Então, você ta comendo? Não Que que você ta comendo? Se eu falar que é Doritos Você acredita? Caralho, se fosse outras pessoas que eu chamasse Eu ia falar sua mãe Tudo bem Ah, que essa é manjada Já Eu pego aqui o portal do Ender Tanto a sua mãe quanto a pia Caralho, que isso, velho Que doente Ou vai tomar no seu cu, papo reto Vamo ativar esse portal aqui Vamo fazer história Porque hoje a gente vai fazer história Faz as honras aí Porra, aí não, né, velho Isso, bora lá Mano Cê tá todo bugado Você tá todo bugado Ai, eu desbuguei Cara, porque que eu buguei no meu mundo, velho? Você que é o convidado aqui Eu sou o anfitrião É que nem comentando nos seus vídeos Eu sou o protagonista Você é o sidekick Porra, velho, velho Tem pessoas que comentam aqui no meu canal Falando que a graça do meu canal é você Eu fico meio triste nisso, sabia? Podia ser nós dois Mas não, tem que ser você só Só pode ter um protagonista Tá, vamo destruir isso aqui Pra gente fazer o nosso experimento Na real, vamo deixar um só Porque como a gente vai usar TNT Vai ser iradíssimo a gente ver isso Tá E também eu acho que Se a gente tiver flint A gente não vai conseguir fazer o que a gente quer Botafé Sério? É, porque tipo O flint demora um pouco pra acender, saca? Tá, só sobrou um Ó, vamo deixar só esse aqui Eu vou aumentar um pouco mais as chunks Aí, agora tá zero bala Vamo fazer o seguinte O Ender Dragon, de qualquer forma Ele vai ali pro meio, né? Porque ele sempre faz isso Pra dar uma baforada dele lá Então vamo usar o Word Dit, que é o mod dessa vez Que eu coloquei Pra gente encher isso aqui de TNT Na real, eu quero fazer uma coisa antes Antes da gente, sei lá, encher tudo de TNT Vamo colocar umas TNTs a mais Tipo assim, pra poder depois acertar o dragão O que que tu acha? Cara, bala Só que aí tem um porém Ah Você aumentou a chunk Ficou muito brabo pra tu Mas pra mim tá tudo lagado agora Calma aí, porra Vamo botar, deixa a nova aqui a chunk Tá safe? Tá safe, tá safe Ó, vamo, eu vou usar um comando aqui Que é o barra brush No caso do barra BR E... Sphere Que vai ser, eu quero fazer uma esfera Que bacana Eu vou colocar aqui TNT, que vai ser o bloco da vez Eu vou usar uma escala de 5 E aqui ó, eu coloquei na pena Pra eu poder colocar as TNT Caralho, a pena Meu Deus do céu Isso aqui vai ficar muito grande, velho Vai mesmo, tu não tem noção Eu vou circular a ilha aqui do End Com essas TNTs Wtf Mano, quem colocou isso aqui, velho? Ah, fui eu mesmo Foda-se Não tem outra alternativa a não ser eu e ti, tá ligado? Tu não tá por perto, então fui eu mesmo Enfim, eu vou colocando aqui É... Onde que você vai colocar TNT? Cara, eu tava pensando em aqui, ó Eu não consigo ver Você não consegue? Agora eu consigo Quer dizer, lagô O que tu fez com o meu mundo, mano? Puta Que Pário E aí? Caralho Tá bom Calma aí, ó Tudo bem Mano, tá tudo TNT nessa porra O Ender Drago, ele passa pela TNT Ah, é Ele quebra a TNT Pode crer Vamos... Nossa senhora Acho que ele tinha ativado, mano Eu juro pra você Eu também, por um segundo Vamos colocar aqui as TNT Nossa, pra ativar a TNT Só atirar uma flechinha ali, mano Cara, eu tive uma ideia conceitual Olha aqui Você sabe que isso aqui tá, tipo Num ta oco, né, mano? Que eu substituí toda a gente De TNT por TNT Isso aqui tá, literalmente... Nossa, agora que eu vi, mano Se explicando Muito brabo aí Eu foda-se Nossa, deixa eu tirar isso Até bati nele Meu, o que é isso? O que aconteceu, velho? Johan Johan O que aconteceu? Eu Que tenho que te perguntar Eu bati no Ender Drago? O que que você fez? Eu bati no Ender Drago? O Ender Drago? Será que ele ativa o cristal Quando você bate nele? Não entendi Não, eu bati nele Ele puxou o cristal pra se regenerar E tudo começou a explodir Olha isso, velho Hahahaha Tem um Enderman aqui MUITO SAFE Tu tem uma noção de que daqui a pouco Não vai existir mais ilha do The End? Cara, eu tenho MUITA ciência disso Eu tenho muita ciência Porque se substituiu TODOS os blocos Quem vc acha que ganha O The End Ou o Ender Drago? Breno Hum? É... Depois De algum tempo Explodindo TNT pra caralho Porque você é retardado Hã Depois de muito tempo Finalmente terminou de explodir E... A Endstone Ela explode realmente com TNT Pelo que a gente pode ver Sim, né? Acho que não é nem Endstone que explode com TNT Tudo explodiu porque tudo era TNT Não, mas é Endstone em mais específico E... Olha a porra Da vida do Ender Drago Aparentemente ele sobreviveu Eu acho que ele não sobreviveria Mais um Eu não sei Sendo bem sincero Eu não sei muito bem O porquê que ele sobreviveu Que isso? Finaliza isso aí Olha a vida dele Mas isso aqui não dá dano, porra Será que ele vai dar esse daninho de dano nele? Não dá nada de dano Ah, hoje em dia não dá mais dano, né? Nunca deu dano isso aqui E não dá pra acertar ele Não, antigamente dava um daninho Bola de neve Não, não, é tipo Dava aqui knockback, mas não dava dano Pô, finalizou ele com a vara de pesca Vara de pesca também não dá, caralho Caraca, mas o Marincard está muito Nutella hoje em dia, velho Nunca deu dano essa porra, velho Deu sim, velho Ah, não, acho que a vara de pesca talvez sim Mas eu tenho certeza que bola de neve e ovo não deu Como assim talvez sim, velho? Vara de pesca era usada pra quebrar combo Cala a boca aí, cala a boca, cala a boca, cala a boca Ô, cara, ele gera endstone, velho Não sabia disso, não sabia? Eu não fazia ideia É o ultime endstone do mapa aqui O ovo ele vai cair no void infinito ali, ó Falou Olha aquele genderman que você botou longe Olha o genderman daqui, que bizarro Cara, que cizito Aham Olha, tipo Olha, tipo Olha, tipo Olha isso, mano Tipo Como é que é, tipo As bedrock O portal ali, ó Olha, eu acho muito foda Só acho, tipo Que sei lá Eu tava com uma pretensão muito maior Achei que, tipo A gente ia ver o Ender Dragon morrendo Só que se você resolveu botar a ilha toda De TNT Foi meio que, tipo Desnecessário Isso, né? Tu gostou da ideia, né? Pra falar Sim, gostei pra caralho Era pra ter terminado de digitar Esse vídeo tá indo dormir Mas agora é quase sete da manhã E eu gastei, sei lá Duas horas Só pra Esperar A porra da TNT Terminado de explodir, tá ligado? Muito foda, né? Pra falar, mano Caralho, mandei muito nessa Ah, mano, mano, mano Vou zerar o mine aqui Obrigado pra quem assistiu Últimas palavras, Breno Enquanto Eu tô na End Screen Aqui na Credit Screen do Minecraft Eu posso trocar minhas últimas palavras Por uma Por um pedido Qual? Bota a música da iCarly no final de vídeo Não Tchau 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 Tchau